Olha, eu aqui e de novo pra vocês, meu bem. Deixa eu ficar no céu aqui do vídeo, se eu botar meu capa ali. Voltei. E no vídeo de hoje, eu vim com um vídeo muito legal, que é o quê? Eu vim falar com vocês sobre o plano de entrega do iFood. Aquele entregador do iFood que você chama e sempre vem, é sobre isso que eu vim falar com vocês. Então, eu já gostaria de pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, comentar e compartilhar esse vídeo, porque me ajuda bastante. E vamos lá. Você deve estar pensando assim, mas Jéssica, você já não falou sobre isso? Já, já falei nesse vídeo aqui. Porém, eu vim me retratar sobre esse vídeo, porque gente, um milagre aconteceu. Mas antes de eu te contar esse milagre, vamos para os nossos comerciais. Oi, você, empreendedor e empreendedora. Quando o seu cliente faz um pedido pelo WhatsApp, você tem um cardápio para enviar para ele? Não? Você ainda envia todas as fotos separadas e fica esperando que o cliente analise uma por uma para fazer o pedido com você? Ainda não contratou um designer porque sabe que um cardápio custa muito caro? Hoje, os seus problemas acabaram. Por apenas R$ 12,97, você vai poder comprar três opções de cardápio facilmente editáveis pelo seu celular. E de uma vez por todas, quando o cliente pedir, você vai enviar de uma forma fácil, viável e inteligente para ele olhar. Clicando no link que está aqui na descrição ou o primeiro comentário fixado, você vai ser direcionado para uma aba completamente segura, onde você vai encontrar três formas de pagamento, sendo boleto, Pix ou cartão de crédito em até duas vezes para facilitar a sua vida. Então, corre lá, já garanta a sua compra e vem comigo para você ter o seu cardápio e facilitar a sua vida e a vida do seu cliente. Então, galera, um milagre aconteceu. Por quê? Eu estava esses dias vendo ali a minha parte das promoções lá nas configurações do iFood, do portal do parceiro, e eu vi oferecendo a opção de entregador do iFood para locais que eu não entregava. Eu pensei assim, vou testar, vou ver novamente, vou colocar. São lugares que eu não entrego. De qualquer forma, o que vier é uma venda a mais, eu só vou ter o trabalho de fazer e o motoboy vai retirar. Daí eu coloquei, gente, e acredite se quiser. Não, você precisa acreditar nisso. Os motoboys estão chegando rápido, por incrível que pareça. Não, para você ter uma ideia, chegou um pedido aqui no outro dia, eu comecei a fazer e o motoboy chegou em menos de cinco minutos e eu ainda não havia acabado de preparar, tá? E olha que eram, se eu não me engano, eram dois copos apenas, gente. Dois copos super simples e eu ainda não tinha preparado. Eu fiquei assim, extremamente surpresa. E agora quando chega um pedido que aparece que é entrega parceira do iFood, eu já vou correndo fazer, porque eu sei que a qualquer minuto eles podem chegar. Então, quer dizer, não tinha um motoboy naquela ocasião que eu falei para vocês naquele vídeo. Hoje, provavelmente, já tem bastante, gente. Então, para mim, está super de boa quando vem entregador do iFood, porque eles chegam super rápido e não correm mais o risco de atrasar o pedido para o cliente. Pelo contrário, eles estão conseguindo entregar mais rápido do que eu mesma entregando. Então, para mim, está, tipo, super valendo a pena. Aí, sobre valer a pena, vem a pergunta que vocês fazem. Jéssica, mas você acha que vale a pena contratar o motoboy do iFood? Bom, vamos lá. Eu tenho esse plano, porém, eu não conto somente com ele. Por quê? Eu cheguei a colocar somente ele quando eu vi que estava tudo de boa nas entregas. Porém, gente, a entrega pelo plano do iFood acaba saindo muito caro para o cliente. Porque as entregas deles, se eu não me engano, é a partir de R$8,00. Se você morar do outro lado da rua e comprar pelo plano do iFood, que você não vai ter escolha, se você entrar lá e eu só tiver o plano do iFood, só vai ter entrega pelo plano do iFood. Bom, vai ser R$8,00 para atravessar a rua para te fazer entrega. Então, o que acontece? Muitos clientes deixam de comprar pelo alto valor da taxa de entrega. Então, por esse motivo, eu não deixei somente a taxa de entrega do iFood. Eu continuo entregando e deixo a taxa de entrega deles para quando for locais que eu não entrego. Deu uma bugada esses dias. Eles estavam vindo retirar pedidos para o meu próprio bairro. Eu não entendi essa parte. Eu acho que deu uma bugada lá no sistema. Depois eu vou dar uma olhada com mais cuidado, tá? Então, quer dizer, ah, Jessica, mas o que eu faço para me colocar? O iFood vai te cobrar 27% das suas vendas. Ao invés de te cobrar aqueles 15% e mais 3,5% da taxa, que dá 18,5%, ele vai te cobrar 27% e uns quebradinhos de toda a sua venda se você pegar o entregador deles. Ah, Jessica, mas se eu fizer igual você? Se você fizer igual eu, vai ser fracionado. Das vendas que eles entregam, você vai pagar 27,5%. Das vendas que você mesmo entrega, ou o seu motoboy, você vai pagar 15,3,5%. Então, tipo assim, vale a pena. Aí você pensa, ah, mas eu realmente vou ficar só com a entrega do iFood. É muito simples. Você coloca o valor ali do seu produto. Vamos supor, eu tenho um açaí que ele custa 10 reais. Mas o custo dele, para mim, preparar ele com as embalagens é 10 reais. Aí você quer colocar mais 10 reais de lucro com os seus custos eventuais, seu tempo, no caso, vai entrar tudo aí na lucragem. Aí você vai colocar mais 10 reais de lucro em cima desse produto. Vai dar 20. Para colocar no iFood, Jessica, eu coloco a 20 reais? Não, você vai colocar 20 mais 27%. E aí o valor que der é o valor que você vai colocar no iFood para o cliente comprar. Ah, Jessica, mas não vai ficar muito caro? Não, é assim que as pessoas trabalham. É assim que você consegue vender no iFood. Se você não colocar isso, você vai ganhar menos margem do que você imagina. Porque vai descontar da sua margem. E assim você acaba ganhando menos do que o que você gostaria, por não ter colocado a taxa que o iFood cobra. Então é assim que eu faço, galera. Coloco ali, vejo quanto que é o meu preço. Coloco ali os 15%, vírgula, os 18% em cima. Tem coisas que dá para colocar um pouquinho a mais. E aí eu coloco ali, quando tem entrega do iFood, tem coisas que valem mais a pena. Tem coisas que não. Mas aí o que eu faço, como vocês já sabem, eu mando o meu número para eles para ir para lá, entendeu? Porque também não dá para subir tanto o preço por conta da concorrência. Como eu faço a minha entrega, eu posso colocar ali uma margem que não seja 27% a mais e mandar o meu número para o cliente e esperar que ele venha para o WhatsApp. Eu estou fazendo, eu estou perdendo um pouco do meu lucro ali para me trazer ele para o WhatsApp. Então eu posso dar essa arriscada. Você já não pode se você não tem um entregador próprio ou você mesmo entregue. Você precisa colocar os 27% porque tem toda a sua venda, vai ser descontado os 27%. Próxima pergunta para a gente encerrar esse vídeo é Tá, mas e como que acontece? Como que é quando o cliente compra e ele coloca que quer troco ou ele coloca que vai passar cartão? Como é que o iFood me dá? Eu dou o troco para o motoboy e ele traz de volta? Eu dou a maquininha? Como é que isso acontece? É muito mais simples do que um dia a gente já imaginou. Quando você contrata o plano entregador do iFood... Nossa, parece até que eu estou fazendo propaganda para o iFood. Vamos lá. Mas não estou nenhum. Quando você contrata o plano do entregador do iFood, todas as vendas que o cliente fizer, independente se for cartão, dinheiro ou pago diretamente para o iFood, o próprio iFood vai receber. Como assim, Jessica? Se ele pagar com o dinheiro, como o iFood recebe? O motoboy, ele vai até o cliente e ele recebe o dinheiro. Ele vai receber o dinheiro e vai lá. Aí é com ele e o iFood. Ele e o iFood vai se resolver. Para a gente, vai ser como se o cliente tivesse comprado e pago diretamente para o iFood. Entendeu? Toda vez que for uma venda pelo motoboy, é o iFood que vai receber negócios de pagamento, de troco vai ser com o motoboy, de passar cartão vai ser com o motoboy. E pronto, acabou. Vai ser tudo resolvido lá. E o iFood, ele tem um controle de motoboys que tem maquininha de cartão, de motoboys que não tem. Então, gente, está tudo resolvido. A gente não precisa se preocupar com essa parte burocrática. Somente no dia do nosso recebimento, a gente vai ver que todo o valor vai estar lá. Quando o cliente comprar e você tiver a entrega do motoboy do iFood. Entendeu? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter explicado tudinho, ter tirado todas as suas dúvidas. Se restou alguma dúvida, comenta aqui que eu volto aqui para te responder. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E é isso. Um beijo no seu coração. Fico com Deus. Não perco os próximos vídeos. Ah, lembrando da explicação. Clica aqui no link da descrição para você comprar o seu cardápio. Facilita aí a vida para o seu cliente caso você venda no WhatsApp. Vai valer muito a pena tanto para você quanto para ele. Tá bom? Tchau!